Hoje é dia 16 de dezembro Estou aqui organizando as coisas Colocando as coisas nos lugares Tirando outras dos outros lugares Porque amanhã Amanhã a gente vai estar Em... Aonde? Fronteira? Temos outros eventos lá pra fazer Outro evento pra cumprir Amanhã vai ser dia 17 O vídeo vai ser postado também aqui no canal E vocês vão acompanhar aí Tá bom? Não se esqueça aí Se inscreva, compartilhe E dá um like aí no vídeo Ajuda de montão aqui Eu manter esse canal em andamento Tá bom? Então amanhã dia 17 Eu vou estar gravando Todo o percurso que a gente vai fazer Até lá no local que a gente vai fazer um evento Amanhã na Em Fronteira Lá no Campão O evento de Natal da Escola ABC Da Prefeitura de Fronteira E vocês vão acompanhar aí no canal Espero que vocês gostem Até mais galerinha Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.